Aqui na minha tela, Fabrício Teixeira, nós temos... Aqui na minha tela nós temos gráfico do lado esquerdo, times and trades do lado direito. Tá? Então... Do lado direito da tela, no meio, no centro, o times and trades de dólar. E no lado direito, o times and trades de índice. O times and trades padrão, que você vê a galera utilizando, é muito mais esse aqui, né? Ordem original, ou negócios, enfim, o pessoal usa com filtro, né? Com filtro de quantidade. A gente vai trabalhar com evolução no tempo, tá? Evolução no tempo mostra pra gente o que as principais corretoras, ou as corretoras que estão selecionadas, né? Estamos aqui com sete corretoras selecionadas, o que elas fizeram, o que elas estão fazendo no decorrer do dia, tá? Então se, por exemplo, a gente entender essa tela aqui. Se eu clicar na XP, eu sei que, ó, tá vendo? Aqui eu tenho na horizontal as horas, o decorrer do dia. E na vertical, a quantidade, né? Então, a XP estava com 9 horas com nenhum contrato, né? Obviamente, mercado abrindo. Aí ela foi comprando, né? Então, por exemplo, ó, as 9 e 10, se eu olhar aqui na horizontal, né? Fazer a reta. Eu sei que ela estava comprada em quase 10 mil contratos a XP, tá? Às 9 e 10. Aí ela continuou comprando, continuou comprando, continuou comprando. Às 9 e 20 ela estava comprada em... 9 e 20 aqui, ó. Em 24 mil, mais ou menos. Ela continuou comprando, continuou comprando, continuou comprando. Às 9 e 30 ela estava comprada em a XP em 28 mil. Então, podemos dizer que a cada 10 minutos ela está comprando 10 mil contratos nessa média aí, pelo menos por enquanto, tá? E agora ela está com 37 mil, chegou a 40 e voltou um pouquinho. Chegou a 41, 42 por ali, tá? Então, aqui eu vou ter uma ideia de como a corretora está se comportando no decorrer do dia, nesse gráfico aqui, tá? Então, no lado direito eu sei a quantidade, o volume e quantidade, né? A quantidade que ela está comprada ou vendida nesse momento, tá? A quantidade que ela está comprada ou vendida nesse momento. E no gráfico, como ela se comportou no decorrer do dia para ter essa quantidade comprada ou vendida. Certo? Obrigado. E aí, qual é a média que ela está posicionada, tá? Então, por exemplo, XP está em 38 mil agora comprada, né? Ela tem uma média das negociações abertas e fechadas por ela no dia de hoje, nos 126, 840. Então, ela comprou, vendeu, vendeu, comprou, comprou. Obviamente, ela não só comprou, né? O que a gente vê no gráfico, ela crescendo a posição comprada, mas ela também vendeu, tá? Se você for aqui, por exemplo, em compradores rapidamente, você vê que a XP comprou 524 mil contratos e vendeu 800, 400, desculpa, e 86, 87 mil contratos, tá? Então, ela comprou e vendeu bastante. Na média dessas negociações, ela tem um preço médio de 126, 840, ou seja, ela está com o preço muito perto do preço atual. O preço que ela está posicionada em 38 mil contratos é muito próximo do preço atual. Por isso que o LP bruto está agora em 200 mil, quer dizer, agora ela está perdendo um pouquinho, porque o mercado está caindo um pouquinho mais, mas assim, o LP bruto, é o lucro prejuízo bruto, é justamente o que ela está ganhando ou perdendo em relação à posição dela que está aberta, tá? Então, o mercado no 126, 815 e ela posicionada no 840, ela está perdendo um pouquinho, né? E por aí vai. Então, quantidade média e lucro na operação, tá? Lucro ou prejuízo na operação. Então, a gente conclui o que, por exemplo, nesse instante? Que o maior lucro do dia das operações, por enquanto, abertas e fechadas hoje é da ideal, nesse contrato de mini índice, tá? Sem contar o contrato cheio, com 300 mil. O maior lucro do dia. E o maior prejuízo era da XP e ainda é, aparentemente, agora está caminhando para o 0 a 0, mas a XP é um dos maiores prejuízos ali do dia em cento e poucos mil ali, tá? Então, essa é a tela, né? Do lado, aqui do lado direito da tela do Times and Trades, vou até maximizar ela aqui, ó, para a gente ver legalzinho ela. Do lado direito eu vejo, então, aqui, ó, o momento atual como a corretora está posicionada, ser o médio e o lucro prejuízo dela. E no gráfico, eu posso selecionar qualquer uma das corretoras ou deixar padrão, tá? Eu vejo como a corretora está se posicionando no decorrer do dia. Então, eu sei que a UBS só vendeu hoje e a XP só comprou, eu posso afirmar isso, tá? Na verdade, assim, só comprou, só vendeu a UBS no seguinte sentido, ela só abriu, foi aumentando a posição somente vendedora, né? Ela não aumentou para a compra, não diminuiu a quantidade que ela estava vendendo. Ela está aumentando sua posição vendida, tá? Mesmo comprando e vendendo, ela está aumentando sua posição vendida, tá bom? O dólar fica no meu lado esquerdo aqui, ó, tá? Então, eu deixo o índice aqui do lado direito. E o dólar, a gente acaba dando uma atenção maior para o índice, eu gosto mais de operar o índice, mas a gente gosta de comentar o dólar, até porque a correlação com o índice tende a funcionar, né? O mercado ideal, um está subindo, o outro está caindo, tá? Geralmente isso acontece, essa correlação acaba sendo mais uma sinalização para a gente. E pode ser que alguns dos insights que a gente fale aqui, o pessoal pegue boas operações no dólar também, tá? Então, aqui no lado direito, no meio da tela, né? A gente deixa o dólar para entender como os players estão se comportando no dólar também. Aqui, tanto aqui quanto no índice, a gente tem essa divisão de cores, né? Você está vendo aqui, vermelho, amarelo, verde, azul. E essa correlação tem a ver com o peso que a gente dá para as corretoras, né? As corretoras que a gente quer seguir, quer estar do lado delas, porque, historicamente, estatisticamente, vale a pena estar do lado delas. E as corretoras que erram, portanto, a gente não quer estar do lado delas, tá? As corretoras que erram, que a gente não quer estar do lado delas, estão em vermelho. As corretoras que estão em azul, que a gente quer seguir, quer ir a favor, estão em azul, né? Obviamente, são as corretoras que acertam, tá? Verdes também são corretoras que a gente quer seguir, mas por algum motivo ali está pintada de verde, porque eu estou acompanhando com a outra visão. Roxa também aqui é a corretora que a gente quer contra, no caso do BTG, tá? Historicamente, também vale a pena ir, principalmente no índice, né? E amarela são corretoras ali que são mais mistas, né? Mais difíceis da gente monitorar. Basicamente, as corretoras vermelhas são compostas por mais pessoa física, corretora azul mais institucional, mais HFT, né? Mais big players, que a gente chama, né? Os caras que movimentam o mercado e que geralmente acertam, tá? Acho que esse é o ponto principal, né? Movimentar é algo questionável, porque o próprio stop é movimento do mercado, né? Mas o que a gente quer falar é de quem geralmente acerta, quem geralmente erra estatisticamente. Então, quem geralmente acerta está em azul, quem geralmente erra está em vermelho. A gente quer seguir quem está em azul, tá? Lógico que é grosso modo aí na teoria, né? Na teoria é muito mais fácil de fazer do que na prática. Na prática a gente sabe que tem vários desafios para seguir quem está em azul, para, entre aspas, ir contra quem está em vermelho. Tem algumas técnicas, algumas regras que a gente segue para fazer isso, mas a grossíssimo modo, essa é a dinâmica, né? Então, quem está em azul é quem a gente quer ir a favor, quem está em vermelho é quem a gente quer ir contra, e aí a gente cria alguns mecanismos para fazer isso, tá? Então, a gente está, basicamente, a gente está vendido. Agora, você vê que tem mais galera de azul na venda, mais galera de vermelho na compra, tá? No índice, é basicamente isso. Legal? Então, a tela de Times and Trades, a grosso modo, é essa. Players pintados, referentes à sua estatística, né? Quem acerta e quem erra. O mercado caminhando para a venda, você vê que o prejuízo da XP aqui já aumenta, né? Vai para 40 mil contratos, está aumentando a mão, o médio dela continua igual, mas com essa quantidade de contratos nesse médio, ela vai ter um prejuízo rapidamente, ou um grande ou, né? Um lucro grande ou um prejuízo grande, né? Porque ela está bem exposta no mercado, 40 mil contratos, tá? Então, essa é a dinâmica do Times and Trades. Por outro lado, nós temos o gráfico, né, turma? Tá? Do lado esquerdo. O gráfico não é quem faz eu tomar a decisão de compra ou venda, né? O gráfico, ele serve muito para mim, para o timing. Tá? Então, uma vez que eu tenho ali no lado direito da tela a sinalização de venda, beleza, Fabrício, estou vendo que varejo, né? A gente chama de varejo quem está em vermelho, está mais comprado, é institucional e big player, está mais vendido, HFTs, institucionais, estrangeiros, estão mais vendidos, eu quero estar do lado dessa galera que é big player, que é a certa, tá? Mas em qual preço eu vou entrar? É só entrar agora no mercado, né? Vou ter algum preço para eu entrar, algum preço para eu sair, algum preço para eu, se eu gosto de fazer médio, algum preço para eu fazer médio, se eu quem gosta de fazer parcial, algum preço para eu fazer parcial, algum preço para eu trabalhar a ordem, tem. Tem preços melhores, que tendem a ser melhores entradas, e aí a gente recorre para o gráfico. O gráfico nos dá essa ideia de timing, certo? De melhor preço para a entrada, de um preço legal para a entrada, de um preço, não da direção, direção é gráfico, timing é, desculpa, direção é times and trades, timing e melhor preço vai ser gráfico, tá? Então no gráfico, por exemplo, eu tenho uma linha de tendência de alta, desculpa, um canal de baixa, né? Até tem uma linha de tendência de alta mais curtinha aqui, né? Uma primária aqui de alta, né? Mas no meu gráfico eu tenho uma linha, um canal de baixa, então aqui a gente já conclui que na aproximação do topo desse canal de baixo, se eu estou trabalhando na venda, é interessante, né? Tá? Então na aproximação aqui do 127 é legal a venda, o meu suporte está justamente acima dessa região, tá? Eu poderia ter um stop acima ainda dos 330 aqui, cara, se o mercado continuar muito bonito por player e chegar, é uma região que vale a pena pensar em ter um stop aqui para cima, tá? Por enquanto estou na direção, estou protegido pela linha de tendência de queda e tenho um caminho muito grande para surfar graficamente, tá? Esse caminho grande para eu surfar graficamente, ele me dá a possibilidade de eu zerar aqui embaixo, onde eu quero zerar com mil pontos, certo? Ó, zero com mil pontos e zero dentro do canal de baixo, tá? Então eu não zero de uma maneira assimétrica, saindo fora do movimento, né? Vai estar dentro dessa simetria do movimento de queda, tá? E eu zero aqui, ó, né? Topo fundo, topo fundo, ele pode tranquilamente buscar os meus mil pontos, ele pode esbarrar no 0,5%, que é uma indicialização que a gente olha bastante, mas ele está dentro aqui do movimento gráfico a nossa saída, né, turma? E o stop dentro de um... dentro assim, fora, né? Saindo fora, quebrando a tendência de queda. Isso só é permitido, só é possível quando a gente vende num timing legal. Por que a gente conseguiu ter um stop protegido de um... legal e conseguiu ter um alvo também coberto pela análise gráfica, né? Então o meu stop é quando o mercado pula fora da linha de tendência, o meu alvo é quando o mercado busca o fundo da tendência, que é onde ele repicaria, né? Naturalmente aqui, graficamente falando. A gente conseguiu porque a gente vendeu numa região muito boa, né? Então a gente buscou o timing gráfico aqui, tá? Então, é sempre que a gente consegue isso? Não, né, turma? Muitas vezes... Aí tem um outro detalhe. Muitas vezes a sinalização de queda, ela vai ficar forte, vai ficar muito boa. Isso acontece em alguns ciclos de mercado, tá? A gente vive alguns ciclos assim de vez em quando. A sinalização gráfica, ela vai acontecer aqui, no fundo, aqui embaixo, ó. Quando tá rompendo a mínima, tá? E aí, esse é um desafio grande do nosso operacional, muitas vezes, porque você tem que vender numa região desconfortável, né? Numa região, às vezes, que o espaço de stop é grande, que o alvo é mais curto. Porém, se os players me dizem pra vender ali, eu crio uma estrutura de venda nessa região, tá? Porque pra mim, player é muito importante. Player é carro-chefe. Direção é muito mais importante do que timing, tá? Se vocês vão aprender, quem ainda não entendeu isso, não aprendeu isso comigo, vai aprender no decorrer dos dias aqui. Espero, né? Espero que entenda essa minha ideia de operar um pouco diferente do que tem por aí. O pessoal olha muito a questão do... Só se posicionar se a operação for vantajosa no 3 pra 1, no 2 pra 1, né? Eu já penso um pouco diferente. Eu quero estar do lado certo. Eu prefiro correr um risco, às vezes, um pouco maior, mas estar do lado certo. Não ficar buscando a melhor região de entrada, tá? Prefiro estar no lado certo numa região não tão boa do que no lado errado na melhor região possível, entendeu? É o meu jeito de operar e acho que faz mais sentido pro que a gente busca, que é a simetria positiva, né? Que é buscar muito quando ganhar. Alvos longos. Não buscar ganhar direto. A gente não quer ganhar direto. Não quer ficar ganhando em repiquezinho, no movimento do dentro. A gente quer quando ganhar, ganhar bem. É assim que a conta nossa fecha no lucro, tá? Então, isso aqui, pra isso que eu uso o gráfico, mas o trade tá rolando enquanto a gente conversa aqui, né, turma? Então, não tem problema nenhum. Players estão legais ainda. Tudo bonito. E aqui no gráfico, vou dar até uma limpada aqui nessa... Nesse monte de indicador, depois a gente faz tudo de novo. Ó, no gráfico nós temos VWAP, 3 VWAPs. Semanal, mensal e diária, que são essas linhas... Essas linhas que estão em... Coréptica aqui, laranja, né? E aí, médias. Eu tenho as... Eu dou o mesmo peso pras médias, tá? Tá tudo da mesma cor. Pra mim, tanto importa se é média de 200, 9, 21, eu vou dar o mesmo peso. Não ligo mais de ficar pintando de cores diferentes. Didaticamente, vale a pena a gente pintar, pra ensinar, né? Mas, na prática, não faz diferença pra mim. Então, a média de 9, a média de 21, e a de 200, a aritmética, e uma exponencial de 200, tá? Médias, turma. Tem muita gente que usa média nos 60 minutos, uma média de... Médias são legais, tá? Se eu encher aqui de média, se eu guardo todas as médias que eu já estudei, meu gráfico vai ser média cruzando tudo quanto é lado. Eu acho que você tem que ter algumas médias pra se basear, mas a grande realidade é que, né? A média é a amostragem do período que você tá analisando, né? Então, a média é interessante. É interessante as médias longas. Gosto muito de trabalhar lá. 400, é, Wells Wilder, ou... Putz, trabalha com médias... Com a Cira, que não se amém. Trabalha com a média de 1.600 período. Então, assim, médias longas são legais. Como tudo na estatística, quanto mais a amostragem você tem, você tende a ter uma precisão melhor, né? Certo? É ou não é? Você quer saber a média de idade das pessoas que moram aqui em São Paulo? Se você calcular no meu bairro, você vai ter uma média. Se você calcular na regional, aqui na zona leste, você vai ter uma média mais precisa, né? A amostragem é maior. O gráfico é mais ou menos essa ideia, né? Quanto maior sua amostragem, mais perto do preço ideal ali, né? A média serve muito pra calcular isso, né? Qual que é o preço médio da galera, né? O preço legal, um preço, entre aspas, justo ali pro período, né? Enfim. Então, quanto maior a amostragem, melhor. Mas as médias mais curtas ajudam a gente a tomar decisões um pouco mais rápidas. Então, resumindo aqui, 9, 21, 200 períodos. E as VWAPs, né? VWAP, eu adoro. Acho mais importante até do que as médias da VWAP, porque a ponderação do volume, ela é crucial pra você entender não só a média do período, mas a média que, de fato, fez sentido, né? Onde teve negociação, é dado mais valor pra aquele preço, né? Onde teve mais negociação. Então, essa ponderação pro volume da VWAP, eu acho muito boa, tá? O resto é análise gráfica. Aqui eu poderia traçar um Fibonacci, posso traçar um de lá pra cá também, pra entender onde o movimento pode estar parando, né? O resto é igual eu fiz ali o canal de baixo aqui, tá? O canalzinho de alto aqui numa tendência terciária. O resto é... Tá mais voltado pra análise gráfica padrão mesmo. cruzona, né? 15 minutos, tá? Volume embaixo. Não uso muito volume atualmente, pra índice uso pouco, né? Foi mudando, né? Usava muito antes. Hoje, porque a gente opera, acabo não usando tanto, mas acho o volume interessante pras confirmações de movimento, né? Volume confirma a tendência, né? Que é uma lei aí da análise gráfica bem antiga, né? Desde Charles Down, lá. Volume confirmando a tendência, né? Então, mais pessoas acreditando naquele rompimento, naquele preço, eu acho que faz bastante sentido, tá? Mais pessoas acreditando naquele preço faz bastante sentido, né? É... Certo? Então, gosto do volume por conta disso, mas... Aqui eu poderia deixar minha tela mais naked aqui, né? Mais limpa. Se preciso fosse, tá? Com um gráfico limpo. A verdade é essa. Um gráfico limpo e... E o Times and Trades. Mas esses pequenos detalhes me dão um time ali, às vezes, um detalhezinho que pode ajudar. Não atrapalhar não vai, tá? Entende, turma? A importância que eu dou para o Times and Trades ali é muito forte, né? A importância que eu dou para essa tela aqui. Mas o gráfico, no detalhe ali, às vezes, ajuda a gente a melhorar um pouco, a refinar um pouco mais a entrada, sair e tudo mais. Fora isso, faltou falar só dos percentuais, né? A gente tem as linhas percentuais, que é nada mais é do que a oscilação percentual. Então, quando o mercado chegar em 0,5%, significa que o índice está subindo 0,5%. Quando ele chegar em 1%, significa que o índice está subindo 1%. Em relação ao fechamento, né? É um ponto que a gente olha também, que são os percentuais fechados ali, é de 0,5% e olha muito para a saída, né? Então, você vê que a nossa saída hoje de 1.000 pontos, a saída não está um pouco abaixo do 0,5%, mas, por exemplo, se o mercado cai aqui, chega nesse 0,5% e embola aqui próximo, eu antecipo minha saída, ao invés de ganhar 1.000, ganho um pouco menos, tá? Esse tipo de coisa. Tá bom, turma? Legal o meu xará Fabrício Teixeira? Espero que tenha explicado aí a tela, que não faltou nada, né? A grosso modo é isso. Teixeirinha, a grosso modo é isso. Teixeirinha, tamo junto. E vamos que vamos, agora são 10h29, repita 10h29. Vambora, vambora. Olha a hora, vambora, vambora. Vambora, vambora. Vambora, vambora. Vambora, vambora.